Fala meu povo, como é que vocês estão? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live nesse dia de fortes emoções, onde nós tivemos a publicação do edital do concurso de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais concurso que estava sendo esperado por muitas pessoas, eu acho que essa semana ainda serão de fortes emoções eu não duvido se daqui para sexta-feira nós tivermos aí a publicação também do edital da Polícia Civil do Ceará ou pelo menos o anúncio da data da publicação, então quando vem as coisas vem tudo encarregada vamos deixar o pessoal entrar aqui, dá 30 segundinhos para o pessoal entrar, para eu começar a falar desse edital deixa eu ver quem está por aqui, o Luciano, o PMPB acabou de entrar, um abraço Luciano o Léo está por aqui, a Giovana Coelho chegou, a Bárbara Munique está por aqui Amaral Lucena, Marceline Fernandes, galera toda chegando aqui bom, antes de mais nada, certo, ao longo do dia de hoje, mais especificamente pela manhã quando saiu a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais do edital eu avisei para o pessoal que disponibilizaria gratuitamente o edital verticalizado para que você possa ir acompanhar os seus estudos, fazer a sua preparação e esse edital verticalizado, ele foi postado no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá bom? nós temos um grupo VIP só para o pessoal que está focado em concurso das carreiras policiais agora do segundo semestre de 2024 ah, Giovana, eu não faço parte desse grupo VIP e aí, eu coloquei nos meus stories e também está na minha bio, na descrição do meu perfil aqui tem um link para você entrar no grupo quando você entra no grupo, está afixado lá, uma das mensagens afixadas é o edital verticalizado que foi feito hoje aqui pela equipe da professora Rayana para quem não está acostumado, o edital verticalizado ele tem, além das principais informações ele tem a distribuição aqui, do conteúdo programático disciplina por disciplina, assunto por assunto, peso por peso para que você possa saber o que é mais relevante, a ordem de relevância de estudo e você poder ir, à medida que vai estudando, identificando se já leu a jurisprudência, a lei seca, se assistiu aula, se assistiu doutrina são mais de 30 páginas de edital verticalizado de todas as disciplinas e de todos os assuntos que vão cair na sua prova de delegado de Minas Gerais isso aqui é a famosa mão na roda, tá? se você conseguir bater todos os pontos desse edital verticalizado você bate tudo que vai cair ou tudo que pode cair no seu concurso então, esse foi um material que nós disponibilizamos gratuitamente caso você ainda não tenha tido acesso a ele o que é que você faz? você vai lá no link que está nos meus listres entra no nosso grupo de WhatsApp que ele está fixado fora que no nosso grupo de WhatsApp você vai ter em primeira mão muitas outras informações tem um outro detalhe que eu já preciso falar de cara ao longo da tarde de hoje algumas pessoas postaram nas redes sociais que poderia acontecer uma eventual impugnação do edital do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais isso não vai acontecer existe um erro no edital isso é notório, tá certo? tem um erro daqui a pouco eu digo qual é o erro mas esse erro não vai justificar impugnação eu já apurei que o edital vai ser retificado porque, enfim, isso é comum isso acaba acontecendo é muita coisa e passar um erro não é difícil, beleza? então vamos lá vamos começar aqui a nossa análise eu vou primeiro trazer as informações mais importantes depois, na medida que nós formos batendo os temas aqui eu vou tirando a dúvida de vocês qual é a banca para delegado de Minas Gerais? é a nossa querida Fundação Getúlio Vargas Fundação Getúlio Vargas que está envolvida aí numa série de polêmicas em relação ao exame de ordem a FGV que andou fazendo alguns concursos de delegado meio maruados aí no que diz respeito à peça recebeu muitas críticas mas é o que temos será a FGV que vai fazer o concurso de Minas Gerais quando é que será a prova? a prova é no final de janeiro de 2025 a prova objetiva é no dia 26 de janeiro de 2025 dá muito tempo para estudar tem tempo que de sobra para estudar até porque as disciplinas, vamos dizer assim que foram elencadas para o concurso elas são bem clássicas não tem aquele arruma de disciplina aquela mói de disciplina que alguns concursos trazem nem aquelas disciplinas esdrúxulas contabilidade, português aquilo que foge muito ao dia a dia do delegado o que nós temos são disciplinas clássicas é bom destacar também que são 55 vagas sendo 5 dessas vagas 10% para os PCDs quais são as disciplinas que nós temos? nós vamos ter na prova objetiva deixa eu pegar aqui direito administrativo lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais direito constitucional direito civil direito penal e legislação penal extravagante processo penal e legislação processual penal extravagante medicina legal direitos humanos e criminologia tudo isso que eu estou falando para vocês vocês têm no edital verticalizado que está lá no nosso grupo de WhatsApp então eu tenho direito administrativo a lei orgânica da PCMG que é também direito administrativo direito constitucional civil penal e legislação penal extravagante processo penal e legislação processual penal extravagante direitos humanos medicina legal e criminologia qual é a única coisa que foge um pouquinho do padrão mas que eu acho que vai acabar virando regra direito civil antigamente nem todo concurso cobrava direito civil mas hoje nas provas de delegado está virando meio que está se tornando meio que rotineiro e eu acredito sinceramente que vai virar regra a cobrança de direito civil o resto está tudo como se esperava até mesmo a distribuição das questões a prova objetiva será de 80 questões ABCDE a prova objetiva são 80 questões ABCDE sendo que dessas 10 são de direito administrativo 5 são da lei orgânica da polícia civil 10 de direito constitucional 5 de direito civil 15 de direito penal 15 de processo penal 10 de direitos humanos 5 de medicina legal e 5 de criminologia obviamente o peso maior está em penal e processo penal seguido de administrativo constitucional e direitos humanos o núcleo duro desse concurso e se você quiser anotar aí é bom tá aquelas disciplinas que vão compor a maior parte da sua aprovação na objetiva são respectivamente penal e processo penal penal e processo penal sozinha só essas duas já correspondem a 30 questões na sequência constitucional e humanos e direito administrativo as outras terão um peso menor isso significa que elas não são importantes? não isso significa que você primeiro vai ter que focar nessas que formam o núcleo duro depois nós teremos a prova dissertativa a prova dissertativa não tem peça tá serão só questões dissertativas a serem respondidas em no máximo 20 linhas nós vamos ter uma questão de direito administrativo uma questão de direito constitucional três questões de penal e três questões de processo penal a data provável da dissertativa é 15 de junho ou seja primeira fase que é a fase objetiva no final de janeiro segunda fase que é a fase discursiva em 15 de junho serão convocados para a fase discursiva os 540 primeiros colocados existe uma nota de corte uma nota mínima de 48 acertos quem ficar abaixo desses 48 acertos já está automaticamente eliminado na objetiva e quem ficar acima dessa nota de corte vai concorrer para ser chamado para a discursiva quem é que vai ser chamado para essa discursiva? os 540 primeiros colocados na objetiva dentro desses 540 já estão os 50 com PCD então é importante você ficar atento aqui por dois motivos é importante você ficar atento primeiro eu tenho uma nota mínima de corte para que você possa efetivamente após a prova objetiva estar na disputa você tem que ter no mínimo 48 acertos e segundo você livrando a nota de corte você só vai ser chamado para a discursiva se você estiver dentro dessas 540 melhores notas qual é a coisa boa aqui? a coisa boa é que como há uma distância muito grande entre a realização da prova objetiva e a realização da prova discursiva você pode nesse momento focar exclusivamente na objetiva a objetiva é no final de janeiro do ano que vem então nós temos ainda metade do mês de agosto setembro outubro novembro dezembro e o mês de janeiro quase todo nós estamos falando aqui de quase 6 meses de preparação se você livrar ali na real o período de recesso de natal e ano novo que é possível livrar você está falando de quase 5 meses de preparação efetiva e real é possível? é não é o ideal o ideal ali seria uns 8 a 10 meses mas é perfeitamente possível principalmente porque o seu foco agora vai ser exclusivamente na prova objetiva depois que você fizer a objetiva depois que você atingir uma excelente nota na objetiva você começa a estudar para a segunda fase você começa a estudar para a discursiva e aí lá na frente nós vamos ter a prova oral mas a hora de se preocupar com a prova oral é só depois da discursiva então por partes a primeira coisa que você vai focar é na objetiva e como tem nota de corte qual é a recomendação que eu lhe dou? você tem que encarar de frente logo o núcleo duro para você não correr risco de cair na nota de corte você tem que ir muito bem em penal processo penal quando eu falo penal é penal e legislação extravagante processo penal e legislação extravagante você tem que ir muito bem em penal processo penal constitucional direitos humanos e direito administrativo só essas cinco disciplinas elas vão lhe dar sessenta possibilidades de pontuação quinze de penal quinze de processo já dá trinta dez de constitucional dez de administrativo e dez de direitos humanos então você tem aí ao todo dentro desse núcleo duro você tem ao todo aí sessenta questões é muita coisa você tem que encarar esse núcleo duro de frente ah Giovanni eu vou deixar as outras disciplinas de lado não mas você vai ter que dar uma ênfase de bater o edital nessas disciplinas e depois ter uma estratégia de estudo para as demais é tanto que o nosso pessoal aqui do Jus 21 que tem os cursos de delegado com mentoria individualizada que é o delegado prêmio ao longo do dia de hoje eu passei a tarde quase toda fazendo reunião com a equipe de mentoria justamente para que amanhã quem for focar no concurso de Minas Gerais nós já tenhamos uma orientação específica para exaurirmos esse núcleo duro das disciplinas e em paralelo estudarmos as disciplinas que tem um peso menor na prova mas não tem como você querer estar na briga se você não for muito bom nessas disciplinas que eu citei penal, processo constitucional, administrativo e direitos humanos correndo por fora aí eu investiria ainda em medicina legal e criminologia tá certo? bom outra informação importante nós vamos ter a parte de provas de títulos eu já venho falando isso aí tem algum tempo já tem mais ou menos uns dois anos quem me acompanha na rede social já ouviu dizer várias vezes que hoje quem não tem pelo menos uma pós-graduação ou duas tá fora certo? pra vocês terem uma ideia antigamente pós-graduação valia meio ponto no máximo um ponto em prova de polícia na de delegado de Minas Gerais tá valendo três pontos essa nota da pós-graduação é uma nota extremamente considerável imagina você aumentar três pontos na sua nota num concurso de polícia por um título de pós são três pontos a mais por uma pós-graduação cinco pontos por um mestrado e seis pontos por um doutorado só que a quantidade de pessoas que vão fazer esse concurso que tem mestrado e principalmente doutorado é muito pequena a pessoa quando envereda pelo mestrado a pessoa quando envereda pelo doutorado normalmente o foco dela não está em concurso o foco dela tá na cátedra universitária tá na adolescência principalmente o pessoal que envereda pelo doutorado eu não estou dizendo que um doutor não possa fazer concurso eu não estou dizendo que um mestre não possa fazer concurso eu estou dizendo que como o mestrado e o doutorado eles têm um foco muito específico que demanda muito tempo quem envereda pelo mestrado e pelo doutorado normalmente não está focado em concurso de carreiras policiais não está focado em concurso de forma geral a não ser concurso de professor ao que dirá de carreiras policiais então o grande ponto aí de você fazer a diferença é em quem tem pós hoje todo mundo tem pós ou pelo menos deveria ter pós-graduação Giovanni são três pontos por pós-graduação pode acumular não não pode tá certo é no máximo três pontos pela pós se você tem duas pós isso vai fazer diferença no tempo de prática mas você não acumula só que de novo hoje o ideal é que você que vai fazer concurso para a polícia você que vai fazer concurso para investigador de polícia você que vai fazer concurso para de perícia você tenha pelo menos uma pós e você que vai fazer concurso para delegado o ideal é que você tenha pelo menos duas pós-graduações e de preferência pós-graduação na área que seja considerada núcleo duro do seu concurso hoje ao longo do dia eu respondi a vários alunos que me perguntaram no direct o seguinte Giovanni eu preciso fazer uma pós e eu preciso fazer uma pós em quatro meses é possível e se sim o que você indica e eu respondi a mesma coisa para todo mundo é possível sim fazer uma pós em quatro meses inclusive eu ajustei hoje para quem não tem ainda para quem está precisando uma pós aqui no Jus21 para você conseguir fazer em quatro meses e no máximo cinco cinco meses e meio você já está com seu certificado porque você só vai precisar no segundo semestre do ano que vem você tem esse ano todinho você começando agora você termina no final do ano fevereiro no máximo você já está com seu certificado assinado e se quiser com seu TCC publicado então é possível sim e qual é a pós que eu estou recomendando para quem vai fazer o concurso de Minas Gerais para delegado é a pós em penal e processo penal hoje uma boa parte do meu dia foi reestruturando essa pós-graduação para dar uma ênfase muito grande a todos os tópicos do edital da Polícia Civil por quê? porque já que você vai fazer uma pós e você vai fazer uma pós pensando no concurso para delegado o ideal é que essa pós seja um reforço no seu estudo então o que é que nós fizemos? nós pegamos o edital verticalizado que a equipe da professora Rayana fez e a maioria dos pontos do edital nós ajustamos na grade da pós-graduação para que aquele que fizer a pós de penal e processo penal com a gente além de conseguir cumprir em quatro meses ele também esteja usando essa pós como um excelente reforço de estudo então hoje vai fazer concurso para delegado você tem que ter no mínimo duas pós-graduações vai fazer concurso para a gente você tem que ter no mínimo uma pós-graduação está escalando a pontuação que a pós-graduação representa no concurso eu vou falar um caso aqui que eu falo obviamente porque eu tenho autorização eu tenho um grande professor aqui no Jus 21 que é o professor Andrei Rocha ele é delegado classe especial da Polícia Espírito Pernambuco está na Draco lá em Petrolina delegacia especializada repressão ao crime organizado e Andrei certa vez a gente conversando ele me narrou que ele estava no concurso dele fora das vagas a nota dele estava fora ele que deixou dizer isso e ele estava fora por 0.3 ele tinha 0.3 a menos de pontuação em relação ao que ficou dentro das vagas e aí quando veio a parte de títulos ele tinha pós-graduação e muitos que estavam na frente dele não tinha isso naquele tempo concurso aí tem mais de 10 anos e ele entrou ele que na fase discursiva estava fora das vagas ele foi lá para as primeiras não mas ele entrou nas primeiras turmas porque ele tinha pós-graduação e na época a pós-graduação aqui em Pernambuco contava meio ponto e ele precisou de 0.3 só para estar fora das vagas e ir para as primeiras turmas da academia imagine agora uma pós-graduação contando três pontos eu acho que isso vai virar meio que regra uma nota maior para pós até porque as polícias têm interesse que as pessoas com um grau maior de escolaridade tenham acesso e também vai contar o tempo de exercício de cargo público de natureza de polícia civil cuidado que aqui tem um detalhe você que já é policial civil você que é agente de polícia escrivão de polícia você que já é policial civil para cada ano de efetivo exercício de atividade policial civil você tem um acréscimo de 0.4 na sua nota até um limite total de 6 pontos então você pega aí por exemplo alguém que seja agente de polícia há 10 anos ele já tem 4 pontos a mais certo? 4 pontos a mais eu falo já sobre isso após vai contar como tempo de atividade jurídica sim mas eu falo já isso tenha uma paciência então se você desempenha atividade de natureza policial civil não é qualquer polícia é policial civil para cada ano de polícia civil que você tem vai contar mais 0.4 na sua nota podendo perfazer o total de 6 pontos que é para quem tem 15 anos de polícia você tem 15 anos de polícia no máximo você vai ter 6 pontos então quem é que vai partir na frente quem é que vai ficar dentro dessas 540 vagas que depois nas 270 e no final quem é que vai efetivamente estar brigando por essas vagas de delegado primeiro quem tiver pós-graduação se você não tiver pós-graduação você está fora dessa briga desculpa a sinceridade eu venho dizendo isso desde 2021 quem não tem uma pós-graduação pelo menos uma o ideal é que tenha duas quem não tem uma pós-graduação está fora dessa briga de delegado da polícia civil de Minas Gerais e quem já é policial civil tem uma vantagem se você já é policial civil e tem pós-graduação você tem uma vantagem maior ainda quem já é policial civil e já tem uma pós-graduação está no melhor dos mundos está no melhor dos cenários nós vamos ter um problema aqui que é um erro do edital e o edital vai precisar ser retificado é sobre os escrivões ad-hocs tem muito local do Brasil que não tem escrivão concursado então existe aqueles núcleos na prefeitura de parceria de segurança pública e esses núcleos de parceria de segurança pública cedem pessoas que são ligadas à prefeitura para trabalhar como escrivão ad-hoc existe estados que aceitam a ideia do escrivão ad-hoc como contagem de prazo existe estados que não aqui o edital vai ter que especificar me parece que o escrivão ad-hoc ele vai ser aceito como tempo de exercício de atividade policial civil me parece que sim aqui em Minas Gerais mas o edital vai ter que falar ok bom tem atividade jurídica preste bem atenção nesse ponto tem atividade jurídica sim esqueça depois da lei orgânica das polícias civis esqueça com o custo de delegado sem atividade jurídica esqueça certo os editais que não traziam vão passar a trazer a lei orgânica da polícia civil acabou com essa discussão para ser delegado você vai ter que ter atividade jurídica ou policial prévia aí é que está o pulo do gato para você ser delegado em Minas Gerais da mesma forma para você ser delegado em Pernambuco para você ser delegado em Tocantins vai ter um novo concurso da polícia civil da Bahia no ano que vem em 2025 nós ficamos sabendo oficialmente essa semana para você ser delegado no Piauí enfim para você ser delegado de polícia você vai ter que cumprir o requisito hoje da prática jurídica e barra ou prática policial prévia de 3 anos está virando meio que regra alguns estados ainda estavam em 2 mas depois da lei orgânica da polícia civil vai ficar 3 anos para todo mundo o que é prática de atividade policial se você é polícia polícia federal polícia rodoviária federal polícia ferroviária federal polícia civil perícia criminal polícia militar corpo de bombeiros ou polícia penal ou ainda polícia legislativa todos aqueles que exercem atividade policial disciplinada nos termos do artigo 144 da constituição federal de 88 se o fazem há pelo menos 3 anos já conseguem preencher o requisito de atividade policial prévia Geovani eu sou bacharel em direito e sou policial militar eu sou policial militar há pelo menos 3 anos eu já tenho tempo de atividade policial sim você já tem tempo de atividade policial lembrando que esse tempo de atividade policial é lá no final das etapas do concurso então por exemplo se você tem um ano e meio de polícia com certeza quando chegar no momento de você apresentar o seu tempo de atividade policial lá no final no momento para tomar posse você já vai ter os 3 anos esse edital de Minas Gerais está bem estirado essa galera vai ser chamada para o curso de formação em 2026 a primeira fase é em janeiro de 2025 a segunda fase é em junho a prova oral deve ser lá para outubro então assim se você tem um ano e meio se você tem um ano e oito meses de polícia pode fazer esse concurso tranquilo que você vai sim conseguir no momento que for necessário cumprir esse tempo de atividade policial agora cuidado uma coisa são os 3 anos de atividade policial prévia para qualquer polícia outra coisa é a contagem de pontuação a mais para quem é policial civil quem é policial civil vai contar uma pontuação a mais no concurso de 0.4 para cada ano que é policial civil isso é uma coisa provas e títulos requisito para investidura no cargo de delegado da polícia civil de minas gerais ter no mínimo 3 anos de prática jurídica daqui a pouco eu falo ou prática policial prática policial todas as polícias listadas no artigo 144 da constituição federal polícia federal rodoviária federal ferroviária federal as perícias criminais polícia civil polícia militar corpo de bombeiros militar a polícia do distrito federal e as polícias legislativas não entram por força do edital você pode até brigar via mandato de segurança mas por força do edital não entram guardas municipais existe aquela discussão mas guarda municipal não é tido como polícia pelos editais acho até que já está na hora de ter uma PEC das guardas municipais como foram dos policiais penais antigamente era agente penitenciário mas aí veio a PEC converter os agentes penitenciários em policiais penais eu acho que já está na hora de nós termos uma PEC para as guardas municipais as guardas civis municipais civis metropolitanas mas até hoje não existe então quem desempenha atividade de guarda municipal não satisfaz esses três anos de atividade policial a mesma coisa são os agentes sócio-educativos os agentes sócio-educativos eles não entram nesse rol dos três anos de atividade policial tirando agente sócio-educativo agente educativo de trânsito guarda municipal tirando estas atividades as demais aquelas que estão listadas no artigo 144 da Constituição Federal de 88 se você tem três anos você satisfaz o requisito de atividade policial prévia ou atividade jurídica prévia o que é atividade jurídica prévia de três anos é o desempenho de atividade privativa bacharel de direito atividade jurídica prévia é aquela que só pode ser desempenhada por bacharel em direito e aí vem um detalhe tem muita gente que acha que a atividade jurídica prévia é só advogar não é Giovanni eu sou advogado como é que eu provo que eu tenho três anos de atividade jurídica se você fizer cinco atos por ano cinco atos privativos de advogado por ano você fez pode ser inclusive pró-bono pode ser de graça você fez cinco audiências está lá sua AB registrada na ata da audiência você peticionou tem cinco petições você fez cinco recursos ou uma coisa de cada se você tem cinco atos privativos de advogado a cada ano depois de três anos você já tem a prática jurídica prévia aí qual é a dica que eu dou pra vocês quando é que eu acho pra quem passou na UAB esse ano pra quem tirou a carteira da UAB esse ano que diz ah eu tô fora não está quando é que você vai precisar comprovar os três anos lá em dois mil e vinte e seis lá quando você for chamado pra tomar posse o que é que você faz você tirou a carteira da UAB esse ano nós estamos em dois mil e vinte e quatro você faz cinco atos esse ano não vale estagiário tem que estar com a carteira da UAB você faz cinco atos esse ano faz até de graça chega no grupo do teu condomínio e diz quem é que tá precisando de advogado aí faz cinco esse ano ano que vem dois mil e vinte e cinco faz mais cinco logo que virar o ano chegar em dois mil e vinte e seis você faz mais cinco acabou-se como o prazo do edital tá muito estirado você mesmo recebendo a sua carteira da UAB agora olha eu vou fazer segunda fase agora no meio de setembro vou receber minha carteira da UAB em novembro eu não tenho nada de prática dá tempo dá porque os três anos de prática jurídica pra advocacia é caracterizado por cinco atos privativos de advogado por ano então você vai fazer cinco atos em dois mil e vinte e quatro cinco atos em dois mil e vinte e cinco e logo no comecinho de dois mil e vinte e seis você faz mais cinco você deve tá precisando disso aí se tudo correr bem lá pra março ou abril de dois mil e vinte e seis mas existem outras formas por exemplo quem é professor de curso superior da área de direito se você dá aula se você ministra aula você você ministra aula numa faculdade eu conheço gente que já é formado é pós-graduado e ainda vai tirar a carteira da UAB mas dá aula em faculdade dá aula no curso de direito isso conta se você exerce essa função de conciliador isso conta também mas o que é que nós temos de novidade hoje a pós-graduação conta como tempo de prática a partir da lei orgânica das polícias civis eu já comecei a dizer isso a pós-graduação vai contar como tempo de prática e o edital de Minas Gerais comprovou isso Santa Catarina já tinha tido isso e agora Minas Gerais eu acho que o Ceará acho não o Ceará também vai trazer isso depois o Piauí vai trazer isso também hoje a pós-graduação vai contar como tempo de prática tem um erro aqui no edital de Minas Gerais qual é o erro eles não especificaram uma pós conta quanto tempo mas esse edital com certeza vai ser retificado e a minha aposta é que para cada pós você conte pelo menos um ano essa é a minha aposta eu acho que eles vão retificar aí e para cada título de pós-graduação que você tenha vai contar um ano de prática então imagina o seguinte imagina que você tem uma pós-graduação você concluiu uma pós-graduação esse ano ano que vem você concluiu uma segunda pós-graduação e você fez cinco atos privativos de advogado você já tem uns três anos antigamente era muito complicado você conseguir os três anos de prática para delegado você tinha que advogar três anos efetivamente hoje não faça uma pós que você já ganha no mínimo um ano na maioria dos concursos em Minas Gerais não está especificado não foi especificado mas eu acredito que o edital vai ser retificado não caio nessa sei lá nessa balela balela não nesses pavos aí que estão fazendo ah o edital vai ser impugnado porque ele não disse quanto tempo após conta isso não vai gerar impugnação do edital o edital vai ser retificado eles vão publicar uma correção aí dizendo acredito eu que para cada título de pós vai contar um ano de prática pode acumular com certeza Giovanni eu tenho uma pós você já tem os três pontos do título e um ano de prática Giovanni eu tenho duas pós você tem os três pontos do título e acredito eu que você vai ter dois anos de prática então pode acumular sem problema algum sem problema nenhum qual é a estratégia que eu recomendo a vocês agora que saiu o edital bom como eu já disse a estratégia é você focar na prova objetiva esqueça discursiva esqueça prova oral foque na objetiva dá tempo dá tempo demais eu fiz um cálculo certo como eu disse a vocês vou mostrar aqui nós temos o edital verticalizado que está lá no nosso grupo de whatsapp eu fiz um cálculo aqui junto com a nossa equipe e você começando segunda-feira da semana que vem se você dedicar com técnica com acompanhamento com técnica séria de quem entende se você dedicar duas horas por dia duas horas por dia de segunda a sábado livrando os feriados livrando natal e ano novo você bate esse edital todos os pontos que você precisa com leitura de lei seca leitura de conteúdo com as aulas mais importantes do tema e você ainda vai ter muito tempo de revisão e retroalimentação a grande vantagem de você ter o edital verticalizado separado ponto por ponto tema por tema disciplina por disciplina assunto por assunto é que isso nos permite ter uma visão macro do tempo que o aluno vai precisar pra lei seca pra jurisprudência pras aulas pras aulas que são mais específicas ah eu vou assistir aula de tudo não faça isso não esse tipo de preparação tá morto essa preparação que você assiste aula de todos os pontos do edital tá morto tem ponto do edital aqui que você tem que assistir aula mas tem ponto do edital que você vai ler a lei c que é a jurisprudência nós temos que ser inteligentes hoje a preparação pra concurso mudou completamente se você ainda tá fazendo aquela preparação antiga que é assistir aula de todos os tópicos do edital e só resolver questões questões de concursos anteriores você está trabalhando contra a sua aprovação ah Giovanni mas quer dizer que resolver questão não é importante não é é muito importante mas você não pode simplesmente pegar um concurso de 2000 de 2020 e achar que resolvendo aquelas questões você tá estudando sem saber se a legislação mudou se a jurisprudência mudou tem questões de 2022 que hoje estão erradas porque a jurisprudência mudou então você estudando com inteligência com orientação você estudando com eficiência dentro deste edital verticalizado que nós disponibilizamos de graça pra vocês você sabendo quais são aqueles pontos que você tem que assistir aula porque tem ponto que tem que assistir aula quais são aqueles pontos que eu tenho que ler a jurisprudência que o que vai garantir a questão é a jurisprudência qual é aquele ponto que eu tenho que ler a lei seca você sabendo onde focar se você tiver duas horas por dia de segunda a sábado livrando domingo livrando natal e ano novo aquela semana entre natal e ano novo você não só bate todos os pontos desse edital como ainda vai sobrar muito tempo pra você fazer retroalimentação simulado treino de questão e revisões agora você tem que ser inteligente por exemplo eu vou pegar um ponto aqui de direito penal que é a minha disciplina e processo penal mas que serve pra outros tem um assunto de direito penal que você tem que assistir aula não tem o que você fazer você tem que assistir aula que é coação física e coação moral irresistível por quê? porque coação física e coação moral eles são entendimentos os doutrinários abraçados pela jurisprudência então o que é que eu faço? eu gravo pros meus alunos aula específica de coação física e de coação moral eu chego lá e gravo a aula específica de coação física e coação moral porque naquele ponto pra ele matar a questão ele tem que assistir aula agora tem um outro ponto do edital que é que são os requisitos de revogação do livramento condicional não faz sentido você perder tempo em assistir aula de revogação do livramento condicional porque você consegue matar aquele ponto lendo a lei seca a revogação do livramento condicional é essencialmente letra de lei então tem o que lhe orientar pra ler a lei seca quer ver um outro exemplo? em processo penal eu tava comentando hoje com a minha equipe tem uma parte lá de conflito de competência entre competência por prerrogativa da função e competência do júri tem que ter aula ali você vai sentar 20 minutos meia hora diante do vídeo pra aprender com o professor lhe explicando quais são as pegadinhas desse conflito de competência de prerrogativa de função e em conflito com a competência do tribunal do júri mas existem outras coisas que estão no edital de processo penal porque você precisa jurisprudência exemplo as vedações às medidas despenalizadoras na Maria da Penha não adianta eu botar uma aula sobre isso porque o que você tem que conhecer são as duas súmulas que nós temos de STJ e de STF sobre isso medida despenalizadora pra crime que envolva violência doméstica e familiar benefício pra crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher só é possível a suspensão condicional da pena quem diz isso a jurisprudência do STJ e STF é prego batido e ponta virada então não adianta você tem que saber que ali você tem que focar na jurisprudência perceberam então você sabendo como utilizar esse edital verticalizado você sabendo os pontos onde você deve focar em aula onde você deve focar em jurisprudência onde você deve focar na lei seca você vai bater todos os pontos do edital e vai sobrar tempo pra você treinar questões mas não é qualquer questão não caia na besteira de você começar a pegar banco de questões e pegar exemplo questão de 3 anos atrás pode estar valendo pode tem questão de 10 anos que está valendo mas tem questão do ano passado que não vale mais que foi alterado me pediram pra fazer recentemente um recurso de uma questão de um concurso não era nem de polícia era um concurso de magistratura que era uma questão que falava sobre que versava na verdade sobre a lesão corporal contra a mulher e a questão dizia que era um namorado que batia na namorada e o aluno marcou que se trataria de lesão corporal na modalidade de violência doméstica 129 parágrafo 9 e está errado é 129 parágrafo 13 a lesão corporal leve praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar hoje é tipificada no artigo 129 parágrafo 13 e o aluno errou a questão e quando eu disse que ele errou ele disse não Giovanni eu não errei não aí ele me mandou quatro questões de concursos anteriores que diziam que era 129 parágrafo 9 ele disse eu treinei essa questão de que você cometeu um erro essas questões que você pegou são anteriores a 2021 2020 2021 não me lembro exatamente realmente antes só tinha até o parágrafo 9 não tinha o parágrafo 13 perceberam? tinha crimes que antigamente eram tipificados como crime de constrangimento que agora é stalking ou perseguição então estudar por questões é muito importante mas desde que você tenha uma curadoria dessas questões é por isso que aqui nos nossos cursos do Jus 21 a gente bate muito nessa tecla primeiro você vai pegar o edital verticalizado vai bater o edital sabendo o que é que você tem que assistir a aula sabendo o que é que você tem que ler só a jurisprudência de novo tá? de novo aquele tempo aonde você via tudo através de aula acabou isso não funciona isso não funciona mais a lógica dos concursos mudou hoje a preparação tem que ser muito mais objetiva tem ponto que você tem que assistir aula não tem o que fazer eu gravo aula todo dia aqui mas tem ponto que se você tiver assistindo aula desculpa eu lhe dizer você está sendo contraproducente porque tem ponto que o que você tem que ler é a lei seca tem ponto que você tem que focar na jurisprudência depois que você tiver esse arcabouço você tem que usar as questões como retroalimentação e treinamento constante mas retroalimentação e treinamento constante desde que haja uma curadoria dessas questões é por isso que aqui no Juiz eu tenho uma preocupação muito grande com os simulados a equipe fica doida pra não deixar passar nada que esteja desatualizado nos simulados porque ali é a base de solidificação do conhecimento dos nossos alunos então nesse período foque na prova objetiva foque Giovanni como é que eu vou saber no edital verticalizado o que é cada um aí faz parte do curso aí você tem que ser nosso aluno inclusive eu vou deixar uma dica aqui pra vocês antes de eu falar outra coisa extremamente importante sobre esse edital sobre esse concurso e sobre os próximos editais que eu acho que vão sair agora nos próximos dias é o seguinte muita gente me perguntou Giovanni você vai lançar o curso específico pra delegado da Polícia do Espírito Minas Gerais não eu não vou lançar por um motivo muito simples desde o começo do ano eu venho dizendo hoje você não vai estudar mais para um concurso de polícia você vai estudar para os concursos de polícia que vão aparecer ao longo do ano eu sou de um tempo aonde saiu um edital a gente lançava um curso específico pra aquele edital isso hoje não funciona mais hoje você vai fazer o concurso de Minas você vai fazer o concurso do Ceará você vai fazer o concurso do Piauí você vai fazer o concurso da Bahia eu estou falando dos próximos vão sair você vai fazer o concurso do Mato Grosso do Distrito Federal você vai fazer o concurso até você passar depois que você passar você começa a botar a boneca e escolher então aqui no Jus 21 o que é que a gente faz a gente até tem produtos específicos de reta final módulos de simulados que é um treinamento tradicional mas o curso mesmo é o curso completo é o nosso curso anual aonde dentro dele você vai se preparar não para um concurso específico você vai se preparar pra fazer os concursos que forem aparecendo e claro sempre que vem um concurso específico minha equipe vai lá e bota o material que seja necessário pra aquele concurso específico então se você estava esperando eu lançar um curso pra delegado de Minas eu não vou fazer isso mas vamos ter módulo de simulados semana que vem pra quem quer treinar a gente vai fazer lá 10 simulados um módulozinho baratinho nós vamos ter um módulo de lei seca na semana que vem mas o curso pra você dizer bicho eu quero estudar eu quero começar a estudar hoje eu estou zerado eu quero estudar e quero passar nessa porra é o nosso projeto Delta certo é o nosso projeto Delta que é o nosso curso anual e aí eu tinha prometido ao pessoal no grupo eu vou dizer aqui pra vocês mas isso que eu vou dizer não está no site eu vou falar aqui mas os links eu vou mandar exclusivamente no nosso grupo do WhatsApp no grupo VIP que o link está aqui nos meus isters é o seguinte quanto é o nosso curso de delegado o curso anual de delegado é 1990 preste bem atenção no que eu vou dizer o curso anual de delegado é 1990 tem aula tem simulado tem material tem um cronograma hoje e amanhã num link exclusivo que eu vou mandar no grupo de WhatsApp ele vai sair por 995 custo de delegado tá bom? tá agora vê a surpresa que eu preparei pra vocês eu tenho o meu fodor aqui a menina dos meus olhos aqui que é o curso Delta Plus que é o curso que tem mentoria individualizada é um curso onde você tem um encontro durante 3 meses semanal com o mentor você tem um cronograma individualizado um ajuste semanal de preparação o curso fica disponível por 12 meses as aulas os materiais as atualizações ficam disponíveis por 12 meses mas nos 3 primeiros meses você tem um acompanhamento individualizado de mentoria esse curso custa 2.500 reais no link que eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp vai valer hoje à noite e amanhã durante o dia ele vai estar por 1.499 mais de mil reais de desconto o curso que eu assim sou mais fascinado literalmente a minha menina dos olhos na preparação para delegado de polícia não é só delegado de polícia de Minas é delegado de polícia dos que vão acontecer da sua matrícula para frente você vai ter 12 meses de acesso a aula material a jurisprudência e atualização e nos 3 primeiros meses você vai ter acompanhamento individualizado de mentoria da minha equipe encontro semanal cronograma individualizado atendimento individualizado esse curso que tem o atendimento individualizado mais as aulas mais tudo ele é 2.500 reais no link que eu vou mandar no grupo do WhatsApp vai estar vai estar saindo por 1.499 ah está no site do Jus21 não está vai ser exclusivamente no link Giovanni eu quero uma pós-graduação eu preciso de uma pós-graduação para esse concurso para o concurso do Ceará para os próximos eu reformulei a pós-em-penal e processo-penal em 4 meses essa pós-em-processo-penal em 4 meses ela foi feita para quem vai fazer concurso delegado primeiro por que 4 meses porque você recebe logo o seu certificado você começa agora setembro, outubro, novembro, dezembro em janeiro você já concluiu faz o TCC se você quiser ou faz sua prova em fevereiro eu estou lhe entregando um certificado quanto antes você estiver com esse certificado e segundo essa pós-em-penal e processo-penal eu reestruturei para ela ser o creme dele creme para ela ser ali o bizu do seu núcleo duro de penal e processo-penal você vai aprender tudo que vai cair na sua prova fazendo essa pós-em-penal e processo-penal quanto é que está a pós-em-penal e processo-penal em 4 meses ela é 2.940 e lá no grupo do WhatsApp ela vai sair por 1.299 meu amigo é 1.500 conto de desconto 1.299 tudo isso em 12 vezes agora olha a surpresa ela não disse que tinha uma surpresa para o pessoal do grupo do WhatsApp olha a surpresa vou repetir o curso regular de Delta 995 em 12 vezes de 1.990 por 1.995 o curso após-graduação em penal e processo-penal de 2.940 por 1.299 é só lá no grupo do WhatsApp a mentoria com da Dell a mentoria com o curso de delegado anual 1.499 estão preparados agora? quem comprar a mentoria Delta Plus que é o curso anual 3 meses de mentoria 12 meses de acesso ao curso quem comprar a mentoria Delta Plus no link que eu vou mandar no grupo do WhatsApp quem comprar hoje à noite até amanhã meio dia só vale até amanhã meio dia eu vou dar a pós-graduação de graça como é peraí pare preste bem atenção no que eu estou lhe falando pra depois não dar problema pro meu lado problema o consumirista pro meu lado eu não quero o curso normal de Delta é 995 ele é de 1990 eu estou fazendo 995 vou mandar o link no grupo do WhatsApp a pós-impenal e o processo penal que é a pós que eu estou indicando pra você que vai ser delegado de polícia é a pós que eu reformulei todinha pra lhe ajudar e reforçar o seu estudo você vai concluir essa pós em 4 meses ela é de 2.940 lá no link do WhatsApp eu vou fazer 1.299 o curso anual de delegado com 3 meses de mentoria ele estou fazendo de 2.500 por 1.499 mas quem comprar no link do WhatsApp esse curso de delegado com mentoria que é o Delta Plus o Delta Premium hoje ou amanhã até meio dia eu vou dar a pós de graça você vai comprar você vai pagar 1.499 e você vai receber após de penal e processo penal de graça antes que alguém me pergunte é lato censo é é reconhecida pelo MEC é TCC é obrigatório não eu recomendo que faça mas não é obrigatório até porque se não fosse reconhecida pelo MEC eu não ia estar dando aqui não ia estar oferecendo é óbvio ter uma responsabilidade com o Jus 28 é responsabilidade com a minha empresa essa oportunidade de você comprar a mentoria de delegado com o curso é mentoria Delta Plus é o curso as aulas o material e o acompanhamento de mentoria por 3 meses e o acesso ao curso por 1 ano por 1.499 e ganhar uma pós sabe quanto é que tu está economizando aqui tu está economizando aqui por baixo 3 mil reais 3 mil reais por baixo porque o preço cheio da pós é 3 mil se você fosse comprar a sua pós era 1.299 tu está botando 200 reais a mais e está comprando o curso de delegado com acompanhamento de mentoria esse é o presente que eu prometi dar a vocês vai ser exclusivo no nosso grupo de WhatsApp o link está aqui nos istos terminou a live eu vou mandar lá certo só um último detalhe antes de eu falar a parte final aqui tem muita gente que diz assim professor qual é a diferença do curso de delta normal para o curso de delta com mentoria veja o curso de delta normal eu recomendo para aquela pessoa que já está estudando o curso de delta normal é para aquela pessoa que consegue se organizar que consegue pegar um cronograma e seguir esse cronograma que é autorregulado o curso que eu ofereço de delta com mentoria é para 3 tipos de pessoas primeiro aquela pessoa que vai começar agora que não tem experiência ainda com concurso de delegado esses 3 meses de acompanhamento de mentoria vão lhe dar uma cancha vão lhe dar como é que eu posso dizer vão lhe dar uma maturidade que você sozinho levaria 2 anos então esse delta plus com mentoria é para quem vai começar agora é o primeiro caso que eu recomendo Giovanni eu estou zerado eu não tenho experiência em concurso eu quero começar a estudar para delegado agora eu vou passar nessa porra seja em Minas seja no Ceará seja na Bahia enfim mas eu sou zero eu não tenho essa malícia que você tem delta com mentoria segundo caso para quem já vem tentando começa o curso e para começa o curso e para não tem aquele estímulo tem aquele gás inicial mas dá 2 meses não está mais seguindo o cronograma e aí aparece uma coisa e outra esse curso funciona bem porque o mais difícil são os 3 primeiros meses se você tem um acompanhamento individualizado nesses 3 primeiros meses você diz em linha você desengancha você o resto você consegue seguir então se você é dessa pessoa fica se auto sabotando começa e não continua rapaz eu recumpri um curso mas não continuei deu isso deu aquilo eu desanimo eu acho que eu me perco no estudo esse acompanhamento de 3 meses iniciais vai fazer a diferença é para você e terceiro para quem não tem base Giovanni minha faculdade foi horrível foi na época da pandemia era muito online eu perdi minha faculdade foi péssima eu não tenho base esse acompanhamento de mentoria também vai lhe ajudar muito porque é que só são 3 meses de acompanhamento o curso tem 12 meses mas porque é que o acompanhamento é só 3 meses porque é o que você precisa o difícil são os 2 primeiros meses isso é que nem você ir para a academia se você for sozinho a probabilidade de com 15, 20, 30 dias você existir é grande se você tem um personal que lhe bota no ritmo depois você vai só essa é a ideia então, de novo você consegue estudar sozinho você já tem a malícia você já está preparado o curso Delta anual resolve sua vida você vai ter o que você precisa eu não recomendo o Delta Plus o Delta com mentoria para todo mundo eu recomendo para essas 3 pessoas esses 3 tipos de pessoas primeiro quem está começando agora quem não tem essa malícia que quem já é acostumado tem, esse desenrolo saber como funciona eu recomendo para quem se auto-sabota começa as coisas e não termina já está batendo na trave não está conseguindo e terceiro para quem não tem base nenhuma para quem fez uma faculdade muito ruim para quem acha que o que aprendeu na faculdade é extremamente deficitário para essas 3 pessoas Delta com mentoria resolvem e, de novo faça uma pós Giovanni eu já tenho uma pós eu quero fazer outra faça essa de penal e processo penal conselho de amigo você não quer fazer o curso você já está fazendo o curso aqui com a gente ou em outro canto não tem problema mas essa pós de penal e processo penal que eu estou fazendo lá no grupo do WhatsApp de 2.940 por 1.299 ela está toda reformulada é tanto que as aulas só começam segunda-feira que vem você vai concluir essa pós em 4 meses você concluiu bonitinho sua documentação está toda em dia até no máximo no fevereiro do ano que vem eu lhe dou seu certificado e o mais importante você vai estar estudando para as duas disciplinas mais importantes de qualquer concurso de polícia penal e processo penal penal e legislação penal especial processo penal e legislação processual penal especial o núcleo duro do duro o assim o que é mais importante o que mais vai garantir sua aprovação faça essa pós essa pós está de 2.940 por 1.299 agora como eu disse quem comprar a mentoria delta plus o custo de delegado com mentoria até amanhã meio dia no link que eu vou mandar no whatsapp de 2.500 reais vai pagar 1.499 e eu dou a porra de penal e processo penal eu dou a porra de penal e processo penal Giovanni eu já tenho o custo de 21 compre aproveite a pós a oferta da pós mas quem vai começar a estudar com a gente agora na mentoria delta plus eu compromisso meu você vai pagar só 1.499 dividido em 12 vezes dividido em 12 vezes veja aí a vantagem vai pagar cento e pouco por mês o preço de uma saída para estudar para delegado e ter um título de pós-graduação que vai receber a vida todinha beleza Giovanni e a pós-concurso regular Milton eu não tenho um combo de pós-concurso regular até porque sairia mais caro mas nesse caso aí manda um direct para mim com um número de whatsapp que eu vejo aí minha equipe o que é que pode fazer para você beleza tranquilo bom para finalizar porque depois eu vou lá no grupo do whatsapp esse é o edital de minas o que é que eu acredito eu acredito que se nós não tivermos essa semana no máximo na próxima semana sair o edital do ceará certo nós temos o de minas agora o próximo e assim eu estou apostando muito na sexta-feira que vem na outra semana tem gente que apostou comigo que é essa sexta agora eu direi desta semana para a próxima vai sair delegado do ceará certo vai sair delegado do ceará acredito eu que no próximo mês seja a vez do piauí acredito eu então nos próximos 30 dias nós vamos ter pelo menos 3 concursos pelo menos 3 editais é por isso que eu não vou colocar é por isso que eu não vou colocar curso específico para delegado de minas gerais eu prefiro manter o curso anual porque eu quero que você faça até você passar eu quero lhe preparar para você fazer minas para você fazer ceará para você fazer piauí para você fazer bahia para você fazer distrito federal para você fazer mato grosso para você fazer tocantins você fazer os concursos que vão saindo aí tem pelo menos 14 concursos para sair ainda pelo menos 14 concursos para sair ainda então eu quero que você esteja focado em passar eu não vou me enganar em dizer não vamos estudar só para minas você pode estudar para tudo entra no nosso grupo do whatsapp o link do grupo do whatsapp está nos meus stories vai aqui nos meus stories tem lá o link entra no grupo do whatsapp que eu estou terminando a live e vou lá no grupo agora mandar os links para vocês e todas as explicações que eu dei aqui ok se você tiver dúvida manda dúvida no meu direct que eu vou juntar todas as dúvidas e amanhã eu faço uma live respondendo as principais dúvidas de vocês agora lembrando esses preços e essas condições que eu passei não estão no site do JUS 21 estão no grupo do whatsapp mestre então quem quer fazer vários concursos o ideal é o projeto delta sim o Birajara se você está aqui é porque você confia na minha experiência faz 25 anos que eu preparo aluno para concurso policial e tem uns dois anos ou três que eu venho dizendo pare de estudar para um concurso só o projeto delta ele surgiu o Birajara justamente para que você possa estudar para ser delegado e como os editais vão saindo em sequência e o normal é você fazer ali dois três quatro para passar você tem que estar preparado para com um curso só você ter condição de disputar esses concursos que vão aparecendo então o ideal sim é o projeto delta é o que eu defendo é o que eu venho fazendo eu tenho um aluno aqui que fez projeto delta comigo em 2022 em 2023 e está no projeto delta em 2024 eu tenho um aluno aqui que está na terceira pós-graduação do Jus 21 eu inclusive disse teve um aluno que eu falei com esse cara tu já tem duas pós tá bom para o concurso então eu quero mais uma porque enquanto isso eu vou advogando então o cara já tinha uma pós em segurança pública fez a pós em penal é processo penal e agora está fazendo uma pós para a advocacia então assim cara essa possibilidade de você fazer após pensando no seu concurso é a primeira coisa que você tem que fazer se possível duas pós-graduações no mínimo Fernanda Gouveia após-graduação tem exigência TCC para certificação não Fernanda aqui na pós-graduação do juiz você escolhe se quer fazer prova final ou TCC nós estamos estimulando que todos que querem façam TCC inclusive a gente montou uma banca de acompanhamento de TCC eu até o final do ano eu vou ter uma revista eletrônica revista Jus 21 para publicar os TCC de vocês mas você não é obrigado você faz uma prova terminou suas aulas você pede a prova a coordenação manda é uma prova eletrônica e você fazendo a prova e tirando seis na prova você está você concluiu o seu curso e recebe o seu certificado certo TCC você faz se quiser eu vou lhe estimular a fazer TCC mas você faz se você quiser ô Letícia valeu obrigado demais voltando que eu estava falando da pós-graduação tem uma pós-em-penal e processo-penal posso fazer mais uma pós-em-penal nessa mesma área pode não tem problema nenhum você vai ter duas pós-graduações mas no seu caso Giovanni se você já tem uma pós-em-penal e processo-penal o que é que eu recomendaria você fazer eu recomendaria você fazer uma pós-complementar em criminalística e medicina legal eu tenho aqui também fala comigo no direct que eu pego teu whatsapp e amanhã eu boto minha coordenadora de pós-em-penal pra conversar e explicar pra você agora Giovanni eu quero uma segunda pós-em-penal e processo-penal pensando no concurso aí faça essa aí não tem problema nenhum se você está pensando no concurso faça essa porque essa ela está organizada pro concurso essa pós-em-penal e processo-penal que eu estou fazendo por 1299 em 12 vezes ela está organizada pensada e estruturada pra esse concurso pra os concursos de delegado polícia-penal não regulamentada conta como 3 anos de atividade policial se você entrou depois da PEC conta se você está falando dos terceirizados não porque infelizmente alguns estados tem policiais penais terceirizados que não fizeram um concurso pra polícia penal aí não conta Dani infelizmente beleza galera bom qualquer dúvida manda aqui no meu direct eu vou lá no grupo do whatsapp agora mandar os links e repetir o que eu falei aqui e as dúvidas que vocês encaminharam no meu direct eu vou selecionar vou juntar e se for pouco eu já respondo se for muito amanhã eu faço uma live tirando essas dúvidas beleza galera vamos embora bora estudar que é o que a gente pode fazer pelo nosso futuro o futuro da nossa família o futuro das pessoas que a gente ama é sentar o sarrafo estudar o máximo possível cheio pra quem foi de cheiro um abraço pra quem foi de abraço